Bom pessoal, boa noite a todos. Estamos às 19 horas, iniciando a nossa primeira aula de Direito Tributário 2, que é do nono período, vocês já quase formando, quero desejar a todos que aqui estão, Eduardo, Elias, Felipe, João Gabriel, Leandro, Mayra, Mariana, Mariana Sabino, Matheus, Rafael, Sara e Tiago, que estão aqui ainda, já no ar. Quero dizer a todos que é uma satisfação ter como aluno nesse semestre, nesse modelo novo, nesse modo novo de dar aula, eu que já tenho 60 anos de idade, não imaginava que tanta modificação, tanto modo diferente de dar aula passaria. Mas já já estou acostumado com essas mudanças. Quero ao cumprimentá-los, desejar a todos, informando que essa aula está sendo gravada, para que ela fique à disposição de vocês ao longo desta semana, que são sete dias que a aula fica disponível. Depois eu copio essa aula e coloco ela no YouTube, para que os alunos que não assistiram nesse momento, possam assistir posteriormente. Então, lá no meu canal do YouTube, que eu já vou fornecer para vocês aqui, João, Emel, exatamente como se escreve assim, no meu canal do YouTube, nós teremos essas aulas todas replicadas lá, para que vocês possam, caso tenham um compromisso nesse horário, ou não puderam ficar até o final, possam assistir a nossas aulas também no canal do YouTube. E aí fica definitivamente lá, essas aulas gravadas. Quero também informá-los, né, que nós temos a opção, vocês têm a opção de assistir essas aulas de forma presencial, aqui no, aqui na sala de aula, professor, ou Gilson, tudo bem? Bom, querido. Boa noite, Gilson, seja bem-vindo. Vocês têm a opção, né, por esse sistema, tudo certo, Gilson, tudo certo? Por esse sistema HiFlex, vocês podem votar, né, em fazer a aula presencial ou à distância online. A sugestão do coordenador, por isso coloco dessa forma, a sugestão é que Daniel Tonquio, legal, também está voltando, alguns que já foram meus alunos, né, estamos aqui novamente nos encontrando. Estou verificando o drive. Vocês estão conseguindo me ouvir corretamente, tá bom o som, tá boa a imagem? Ok, Mayra, ok, Gilson, tá ok. Então, olha só, nós temos aqui, eu até vou mostrar pra vocês, eu vou abrir a câmera, eu vou abrir a câmera, depois eu faço as apresentações, pra quem não me conhece, a gente faz depois, certo? Olha só, nós temos uma câmera aqui, que é a câmera do do tripé. Vou levantar aqui. Essa câmera do tripé, eu vou mostrar pra vocês a sala de aula, certo? Vocês estão assistindo aqui, a nossa sala de aula, o nosso data show aqui, né, que está focando aqui, temos aqui o nosso quadro branco, não é mais quadro negro, agora é quadro branco, aqui o título do nosso vídeo de aula, que eu coloquei de manhã, porque nós temos uma turma pela parte da manhã também. Bem, então, eu vou colocar aqui o tripé, normalmente no lugar dele, se ele não cair, e vou, estou mostrando pra vocês como é que funciona o sistema aqui, nós temos duas câmeras, uma câmera que fica no meu computador, aqui embaixo, nessa parte de baixo, e nós temos então, essa câmera no tripé, onde então eu vou me posicionar pra dar aula aqui na turma, tá ok? Então, aqui nós temos a câmera focando o professor, o nosso data show foca aqui, então, nós temos as seguintes opções, vocês, se vocês vierem à sala de aula, nós temos espaço aqui, bastante distanciamento social, de, pra 23, 24 alunos, eu estou notando que essa turma é pequena, pelo menos os alunos que estão aqui agora, online, parece que são 12, ou 13 alunos, então, eu ainda não, não tenho a certeza de quantos alunos serão, nós temos agora 20 alunos, 20 alunos, eu vou ingressar também no, vou ingressar também no, no nosso diário online, pra que eu possa ter noção de quantos alunos nós temos nessa turma, deixa eu entrar aqui, no diário online, que a gente tem uma certeza de quem são os nossos alunos desse semestre, eu gostaria que vocês abrissem o microfone, conversasse comigo, pra que eu não ficasse aqui como um robô, aqui falando por um tripé, que tá chato esse negócio, deixa eu ver aqui a frequência, hoje é dia 3, vamos ver quantos alunos, 28 alunos eu tenho aqui cadastrados, certo? 28 alunos, então, dos 28 alunos, 20 estão presentes aqui agora, nesse momento, ok? todos já estão, o Daniel, por isso que o som tá um pouco baixo, eu tô com o volume máximo aqui, né, não sei se todos estão ouvindo, o que que eu quero dizer pra vocês, que dependendo da situação, pessoal, se o sinal de vocês, de alguém, de algum de vocês, o sinal ficar fraco, o sistema tenta corrigir isso, forçando o sinal dos outros, dos outros alunos, é o que me disseram, não sei se isso é verdade, não entendo muito dessa área da tecnologia, mas me disseram que isso é possível, que o sistema Blackboard consegue equilibrar um pouco pra todos, extraindo de alguns, passando força pros outros, a Tatiely pediu pra avisar, que talvez não consiga entrar na aula, se não fazer manutenção da rede, ok, depois ela conversa comigo, Daniel, não tem problema nenhum, então o que que eu quero dizer pra vocês, olha só, as aulas serão no sistema híbrido, Highflex, né, como foi denominado pela Unipad, em que vocês poderão, então, revezar, né, a presença de vocês aqui na sala de aula, e uma semana vem pra aula, uma semana chega em casa, uma semana vem pra aula, uma semana vem em casa, o ideal fosse que a gente dividisse essa turma de 28 adultos em duas turmas, né, pegasse uma metade da chamada, que iria numa, numa rodada, e a outra metade na outra, Mariana, Jacopo, Jacopo, eu estou em Balneário Campurio, Mariana, esse é Campos de Balneário Tamburio, e que como essa cadeira, ela é ministrada para vários cursos, pela escola, pelo NID, né, Arquemid, o Núcleo, é, alguns alunos, hoje pela manhã, alguns alunos eram da turma do Cobrassol, outros eram da turma de Florianópolis, então, esses alunos optaram de não vir na aula aqui, né, não fazer, não realizar a viagem, é uma lógica atual, né, moderna, e eu acho que o direito vai se transformar em aulas virtuais por todas as disciplinas no futuro, as aulas serão gravadas, serão disponibilizadas, tem a impressão que as pessoas vão fazer curso em dois anos, um ano e meio, dois anos, a pessoa assiste todas as aulas em sistema de maratona, eu já estou prevendo isso para o futuro e já venho dizendo isso, pessoal, eu venho dizendo isso há alguns anos, eu sempre dizia isso nas aulas dos professores que não há o que impede que a modernidade avance, então, a gente tem que estar disposto a aceitar essas coisas, então, as aulas de direito teóricas, efetivamente teóricas, serão disponibilizadas ao aluno que vai pagar uma tripa, eu não estou dizendo que isso é agora, mas, que eu já tenho dito isso há mais de cinco anos, e agora a pandemia acelerou esse processo, então, agora nós temos essa possibilidade de ter aulas presenciais em uma semana, em uma semana fica em casa, em uma semana vem na aula e etc e tal, como nós temos 23, 21, 22, 23 espaços aqui na sala, com bastante, nós pegamos as salas maiores, quem conhece aqui o campo sabe que as salas das pontas são maiores e nós temos, então, essa possibilidade de receber os alunos aqui no campus, alguns alunos vão preferir não vir e tal, também, respeito, não tem problema nenhum, o sistema IFLEX, como foi dito pelo nosso coordenador, o PILAU, é para que venha, pelo menos, a cada 15 dias um aluno venha até a sala de aula, eu sei que alguns alunos não têm possibilidade, porque tem problema em casa, tem problema com criança, tem problema com filho, tem problema com a sogra, tem problema com cachorro, tem problema com cachorro, ou seja, alguma coisa acontece na vida de alguém, de algumas pessoas, e alguns também estão longe, né, a Mayra pergunta se alguns podem ficar só online, o que eu fiz com a turma da manhã? Eu pedi para eles criarem um grupo, Mayra, e peço também aqui agora, que a gente criasse um grupo de WhatsApp, coloque em direito tributário 2 noturno, direito tributário 2 noturno, crie um grupo de WhatsApp, para que a gente possa trocar ideias ao longo do semestre, por esse grupo de WhatsApp, que é mais rápido, certo? Aí, o que que acontece? O pessoal da manhã fez uma lista, fez uma lista, de, de, numerou, de 1 a 20, são 20 alunos, são 30 alunos, de 1 a 30, e separou, os que querem revezar, vindo presencialmente a cada 15 dias, e aqueles que não têm condições, efetivamente, de vir até aqui, que são o pessoal que está no Cobrasol, que está no Floripa, que está em Tijuca, sei lá, o pessoal mais longe optou em ficar online, não tem problema nenhum, tendo uma motivação, é justo que se respeite essa opção. É bom que o aluno venha até a universidade, porque troca ideia, porque tem uma aula mais, mais ágil, mais, mais emocionante, mais atrativa, inclusive. então, é importante que vocês se puderem fazer essa lista com as opções de participar das aulas presenciais e as aulas online. Se nós tivermos, como nós temos aqui 20 e poucos alunos, se nós tivermos 20, 21 alunos, 22 alunos que querem fazer aula presencial, aí todos poderão vir toda semana, tem problema nenhum, não precisa correr, poderão, a Mariana vai fazer um grupo, então, coloca a Mariana só para diferenciar da turma da manhã, diferenciar com o noturno, direito, aqui a Laís já criou, deixa eu ver como é que ficou aqui, Laís, só um pouquinho. Deixa eu ver, entrar na conversa, já acessei, permitir, direito, entrar no grupo, tributário 2, coloca para nós ali, troca o nome, tributário 2 noturno, senão eu vou confundir a turma da manhã, deixa eu ver como é que a turma da manhã colocou aqui, só um pouquinho, turma da manhã, queria tributário 2 BC, ah, tá, vocês criaram agora o noturno, tributário 2 noturno, ok, tranquilo, obrigado, todos ingressem nesse grupo, e aí agora, o que vocês podem fazer, já para a gente adiantar o serviço, vocês, clicando em cima, já acessa o grupo, está tudo ok, então, deixa eu abrir uma outra câmera aqui agora, para que a gente possa, aqui, para eu ficar mais de frente com vocês aqui, depois eu abro a outra câmera para a gente poder, visualizar, é que eu estou aqui, FaceTime, legal, olha só, então, o que que acontece, a Laís, que foi a nossa mentora e grupo, ela pode criar, então, aquela possibilidade de ir preenchendo, né, copiando, salvando, copiando, e replicando, quem quer, quem não quer fazer esse revezamento presencial, online, presencial, online, coloque ali o nome e o motivo, né, que não deseja vir até a universidade, por isso que eu peço que quanto mais pessoas vierem, melhor, melhor para o professor, melhor para os alunos, etc, e tal. Na turma da manhã, eu teria, eu tinha combinado com eles de fazer a M1 uma prova, online, e a M2 fazer um trabalho de processo administrativo, tributário, e na M3 também, fazer uma peça para exercitar, ao invés de fazer prova, não cabe muito fazer prova nessa matéria. você está preparando rapidinho do grupo ali, do copiar e colar, eu acho que cada um pode clicar em cima da listagem, copiar, colar na barra de notificação ali, colar e escrever o nome embaixo e enviar no grupo. Isso. Isso é mais fácil. É, isso aí. Fazer sim, Laís, obrigada. Deixa eu então, obrigada. Ok. Que aí, depois que, até hoje à noite, final da aula, a gente vai ter essa, essa visão de quem, de quem quer, quem quer, presencial, quem não quer o presencial, né? o Pilar está me mandando uma foto aqui dele, ele estava montando a sala dele, ele estava com dificuldade do computador, por isso que o Macbook é uma beleza, não tem erro. Parece que ele conseguiu, estou vendo, ele só não consegue abrir a tela. Então, a Laís vai criar ali, coloca assim, aulas online e aulas não online, aulas online e aulas presenciais, duas tabelinhas. Então, ali, online, Laís Pimentel, Daniel Tonquio e João Gabriel Barbeda, esses querem online, somente. Então, o pessoal que quer, cria um grupinho, vai criando dois grupos e nós vamos abastecendo com essas informações. O que eu não quero, pessoal, peço, encarecidamente, que todo mundo que quer online, porque aí não tem lógica de fazer aula, fazer o professor vir aqui para ficar falando por um tripé. Eu gostaria de falar para os alunos presencialmente, até porque a gente daí poderia fazer essas provas também presenciais. A turma da manhã optou em fazer tudo, as três provas que nós vamos fazer, M1, M2, M3, tudo online. A ciência, o que está escrito lá, eu acho, no momento da matrícula, não sei, eu acreditei, porque confio nas pessoas, parece que eles fizeram isso. Então, o que eu fiz? Eu vou fazer uma M1, que é uma prova, e a M2, M3, eu vou ter que fazer algumas questões, ou vou fazer uma peça, um estudo de caso, para que vocês façam aí no próprio sistema online, e aí não precisam vir aqui na dia da prova. Certo? O material, pessoal, o material, o Ricardo está entrando, boa noite, Flávia, também não entrou, desculpa o atraso, ok. Olha só, esse material que eu vou compartilhar aqui agora, esse material que eu vou compartilhar aqui agora, é o material que eu já disponibilizei, já disponibilizei para vocês, no material didático, ok. Eu posso também, depois, remeter por WhatsApp esse material, mas como a gente está lá no material didático, eu entro ali no conteúdo, nessa aba do conteúdo, e clico em material didático, eu já deixei disponível, já deixei aberto, inclusive, as três, as três unidades estão visíveis ao aluno, unidade 1, unidade 2, e unidade 3. Está legal? Essas três unidades já estão disponíveis para os alunos, todos aí no material didático dessa disciplina. Bom, o plano de ensino, pessoal, ele é bastante algo explicativo, não precisa perder muito tempo em ficar trabalhando ele. Eu vou trabalhar um pouco a emenda, os objetivos dessa disciplina, hoje, e vamos avançar um pouquinho do conteúdo até o slide número 12, que é o que eu fiz com a turma da manhã. Então, eu vou tentar sempre fazer com que a turma da manhã e a turma da noite caminhe para e passo, né, completamente. Até porque, para mim, fica mais organizado e para vocês também. Se o aluno, a professora, eu não pude vir na aula de manhã, mas eu quero ir à noite, eu posso ir à noite, que nós falamos, pode, o conteúdo vai ser o mesmo. Em tese, até o final do semestre, a gente consegue isso. Eu não sei se todos já me conhecem, porque eu sou professor também de direito administrativo, e, então, alguns já me conhecem, mesmo assim, se alguns alunos ainda não me conhecem, eu sou professor já há 18 anos aqui na Univare, comecei em 2004, já estamos em 2021, 4, 14, 24, daria 20 anos, menos 3, 17, 18 anos, que eu sou professor aqui na Univare. Daqui a nove meses, exatamente, a minha aposentadoria vai aparecer no cadastro da VIRSS, provavelmente eu vou pedir aposentadoria. Não sei se vou parar de dar aula, uma coisa que a gente gosta de fazer, me parece que a Univare paga um pouquinho mais para a gente ficar dando aula, etc. Mas se os alunos quiserem, também, se os alunos não quiserem, também, a gente tem que vazar. Está ok? Então, olha só, o professor João Emel, que sou eu, além de advogado, militante, inclusive, agora estou licenciado em função do cargo que eu ocupo ali em Itapema, o cargo de vice-prefeito não me permite que eu possa advogar, que eu não posso assinar petição, fazer audiência e tal, porque o Estatuto da OAB não permite, mas completo esse ano 30 anos de formado em Direito, certo? 30 anos formado em Direito. Trabalhei muito tempo na área da Geologia, que estuda a terra, estuda os minerais, estuda o meio ambiente, etc. e tal, trabalhei muitos anos nisso também como geólogo e depois, como eu me formei em Direito, logo após o curso de Geologia, chegou um momento que eu fui convidado para dar aula e passei a dar aula em Direito também, eu dava aula em Geologia e comecei a trabalhar nessa área do Direito mais especificamente. E aí, para isso, fiz a especialização em Direito Público Municipal, depois fiz o mestrado em Direitos Sociais e Políticas Públicas e agora estou, no final da carreira, cursando o doutorado em Direito, que não me vale mesmo, certo? Na turma da... na turma da... esse ano, em dezembro, eu completo 30 anos de carreira formado em Direito. Na nossa época, na época que eu me formei, a gente se formava e já saía, no dia da formatura, com a carteira da UAB no bolso já. Saía com o diploma de bacharel de Direito e a carteira de advogado no bolso. Você estava ali em exame da ordem. Hoje leva um tempo, o pessoal tem que fazer exame da ordem, depois demora para abrir a carteira, começar a trabalhar. Isso tudo é inadmissível, porque as pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro, precisam viver a vida. Aliás, eu já acho inadmissível que o curso de Direito demore cinco anos para acontecer. Quando todas as aulas forem gravadas, forem assim, nesse sistema reflexo, ou mesmo gravadas, nós... o aluno poderia optar em fazer o curso em dois anos, um ano e meio, dois anos, três anos. Parece que a UAB permite, ou o MEC permite que o aluno se forme em dois anos e meio, no mínimo, no mínimo, dois anos e meio. O meu filho, que se formou aqui na Univale, se formou em três anos e meio. Três anos e meio, que já era formado em Direito. Porque ele assistia a aula de manhã, assistia a aula de noite, fazia estagre à tarde, foi cumprido com os requisitos e os créditos, foi fazendo, foi fazendo, e antes mesmo da formatura, ele já havia passado em três concursos públicos, já estava bem encaminhado, porque ele agilizou, ele concentrou o curso mais rapidamente. Eu sei que as pessoas têm dificuldade até, às vezes, em pagar o curso rapidamente, por causa do valor. Outros não têm tempo de fazer trabalho próprio, então, concluem cinco anos, seis anos, Os cinco anos que é o normal, mas alguns alunos ainda vão um pouco mais adiante. Está ok? Isso não interfere em nada. O meu telefone de WhatsApp está aqui, vocês já têm aqui, no grupo, 98808574, que é o meu telefone do WhatsApp. E esse telefone fixo aqui eu não tenho mais, até eu tenho que alterar aqui nessa slide, que esse telefone do escritório mudou. nós tínhamos dois telefones, um foi desativado, ficou um e não é esse número aqui. O meu e-mail, pessoal, é joao.embo.com.br, arrobaonivali.br, bem fácil, bem tranquilo. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, ou vocês me mandem no privado, ou se é uma dúvida da turma, me mandem no nosso grupo do WhatsApp, se não, me mandem no privado ou no e-mail, que eu abro todo dia, e não tem problema nenhum. alguns alunos que eu oriento, por exemplo, faço orientação para o trabalho de conclusão, nós fizemos tudo quase que por e-mail, eles vão me mandando os arquivos, o trabalho sendo realizado, e eu vou corrigir, eu vou devolvendo, e é bem tranquilo. alguns alunos me procuram no escritório, eu tenho escritório aqui em Balneário do Edifício Ciaplan, então também alguns alunos me visitam lá no escritório, no 15º andar lá do Ciaplan, e a gente troca ideias também lá no escritório. Então, se vocês tiverem algum interesse em orientação nessa área de direito administrativo ou multidireitual, multidireitual, fique à vontade, o professor se puder ajudar, estará à disposição de vocês para ajudar vocês nessa empreitada do trabalho de conclusão também. Quero também dizer para vocês que eu sou, estou atualmente, está sendo concluído inclusive um curso de especialização em direito tributário municipal, só para tratar dos tributos municipais. Nós fechamos um contrato com a Prefeitura de São Paulo, que é a maior município da América Latina, em termos de arrecadação, faturamento, organização, população, etc, etc. Eu acho que perde a população para o México, que é ali na América Central, mas na América Latina São Paulo é o maior município. Nós fechamos um contrato e eu criei um curso de especialização em direito tributário municipal e eles se interessaram em um curso à distância em EAD para todos os fiscais e auditores fiscais do município de São Paulo estão cursando. Nós temos 97 alunos fazendo especialização na Univale à distância sob a coordenação desse pobre professor que vos fala nesse momento. Tranquilo? Vamos adiante aqui as informações. a emenda que é o resumo dessa disciplina, pessoal. Vamos ver como é que está o grupo aqui. Vocês estão criando aqui as... Estão colocando os nomes ali, pessoal. Estão criando. Era bom até que vocês numerassem esses nomes. Laís, faz favor, se puder numerar. O professor não tem que contar depois. A gente online, tem mais gente online do que presencial. não tem ninguém no presencial aqui, meu Deus do céu. Será que não vai ter nenhum aluno aqui? Eu preciso... Eu preciso dividir esse pessoal. Uma parte vai ficar online, uma parte vai ficar Uma parte vai ficar online na universidade. Eu não posso ter só aluno online, senão não se justifica esse equipamento todo aqui. Para todo mundo indo para online, eu preciso que alguns venham no presencial para que eu possa fazer o Léo já disse que vem no presencial. Então, crie em dois grupos, presencial e online. E quem está optando por ser online, pessoal, tem que estar certo que essa cadeira foi oferecida em iFlex. iFlex, então, uma semana vocês virão que uma semana vocês ficarão em casa, porque não podem ficar só em casa, senão seria uma disciplina só online. Certo? Parece que o pessoal da turma, dessa turma, da turma da manhã, foram os que mais pediram para que as aulas fossem também presenciais, porque ela tem um rendimento diferenciado. O que não se justifica é o professor ficar dando aula aqui, ele aqui, sair de casa, eu venho de Itapema, eu venho do escritório aqui em Balneário e ficar dando aula para o meu olho eleitoral, que é o tripé. Certo? já vamos falar, Maria, da prova, já vamos falar da prova em seguida. Então, olha só, a disciplina, ela busca, né, terão, fazer um geral, porque terão alguns presenciais. Pois é, a turma da manhã, Maria, né, eu optou em fazer só provas online, certo? Então, eu comentei com eles de fazer a prova online. Mas eles têm a metade que tem a fazer aulas presenciais a cada 15 dias, pelo menos. E eu estou insistindo em dizer que se tiver só 20 alunos no presencial, vocês podem vir toda semana, não precisa fazer revezamento. O revezamento é quando tem 30 alunos e 15, os 30 querem vir no presencial, daí eu divido no meio, metade vem uma semana, metade vem na outra semana. mas se eu tiver só 15, 12, 15, 20 alunos que querem o presencial, todos virão toda semana, não tem problema nenhum. E aquela semana que o aluno não vier, ele assiste online, não tem problema nenhum, vai receber presença também. Não vai haver nenhuma dificuldade nesse sentido. Esse sistema é uma adequação da pandemia, mas aqui eu estou vendo pelo meu telefone que todo mundo está optando pelo online, aí não vai se justificar, aí eu vou ter que dividir no meio e vou ter que ser mais ditador, que é o que eu não quero ser. Obrigado o pessoal a vir aqui, pelo menos a metade vira no presencial, que é o que nos orientou o pilão. Online é para quem tem alguma dificuldade com filho, com cachorro, com sogra, com cunhado, sei lá, não pode sair de casa. quem pode sair de casa, é importante que volte à universidade. Embora vocês já estejam no outro semestre, em princípio, vocês já estarão se formando no ano que vem. Alguns até se formam já esse ano, não sei, depende da situação específica de cada um. Então, me ajudem a ter, pelo menos, alguns alunos aqui para justificar esse equipamento, toda essa orientação, toda essa orientação, toda essa orientação, pela coordenação. o sistema tributário nacional, pessoal, olha só, a Mariana diz que não pode porque já havia conversado com o pilão antes. Claro, quem já tinha uma motivação forte, já tem um problema, não tem, não vai, que combinou, está combinado com o pilão, está tudo certo. Ah, Mariana, não se preocupe. O que eu gostaria é que alguns alunos viessem e prestigiar aqui para eu não ficar sozinho aqui na sala de aula, parece que... Então, aí eu vou conversar com o pilão, então eu vou ficar em casa. Se eu disser isso para o pilão, o pilão vai obrigar vocês a virem aqui, aqueles que não têm nenhuma motivação para não vir. E não é o que eu quero, eu quero que vocês de bom senso, de bom senso, me ajudem a ser empreitado. O Elias também, eu tinha comunicado, porque o curso ele é presencial, agora que ele abriu essa possibilidade por causa da pandemia, mas como ele é agora... Professor, então não é opcional querer fazer presencial ou online. Ele exige um revezamento. É, eu dei essa opção porque eu achei que vocês iam... A minha pergunta ali, não sei se o senhor percebeu, é porque eu gostaria de fazer uma disciplina para acrescentar na minha matrícula, porque não abriu em Itajaí. e ela só está sendo oferecida em Balneário Camboriú ou no Cobrassol. E aí, se eu faço essa opção e lá é exigido que eu frequente uma semana presencialmente e outra não, então não vale a pena se matricular numa disciplina que exija a presença. não, eu não estou exigindo a presença, só estou dizendo que seria importante para quem... A presença presencialmente aí, no caso, né? A presença a pessoa que ficar online vai ter, não tem problema nenhum, não estou dizendo isso. Como é um sistema híbrido, o PILAU disse, olha, tenta convencer a turma de que eles venham a metade a cada 15 dias, a outra metade vem também a cada 15 dias. ir a Balneário Camboriú, né? Ir a Balneário Camboriú onde é o nosso polo é uma coisa, agora você, com esse sistema todo online, tu acaba fazendo as tuas matrículas em outros espaços que são oferecidos em função da tua organização. Claro, por isso que eu estou dizendo que isso é da ti. Quem mora longe daqui não virá aqui, claro. Eu tenho alguns da turma da manhã que são do Cobrasol, não viram para cá. A turma que é de Planop também não virá para cá. Eles vão fazer algumas disciplinas aqui online e outras presenciais lá. Mas quem está aqui em Balneário, perto, ou Itapê, mas é lá, daí a opção de vir presencialmente a cada 15 dias, pelo menos, é interessante. É para retomar a vida normal, para a gente não ficar tanto tempo distante. Até para justificar o sistema híbrido, senão também não se justifica o sistema híbrido. Mas tudo bem, vamos ver se alguém aqui... Mas se me permite, professor, questionar mais uma situação. Por que esse modelo agora, nesse segundo semestre? Alguma exigência? Não, eu perguntei para o Pilar e o Pilar me disse que a turma do nono teria pedido, teria reivindicado essa situação presencial, ele teria um contato presencial. Inclusive, o Itajaí não vai ter essa turma do nono híbrido, só do primeiro ao quinto período que é híbrido lá em Itajaí. O Itajaí fez assim, do primeiro ao quinto, todas as turmas são híbridas, tem que vir uma semana, foca uma semana, vem outra semana, e revésa, cada semana vem... Então o professor vai passar uma régua na metade da turma, vai jogar metade da turma numa semana, metade da turma na outra semana. Eles vão fazer essa opção, essa foi a opção de Itajaí. Aqui eu perguntei por que que o o nono semestre está está por que que o nono semestre está sendo agraciado com essa nova modalidade. A gente disse que o pessoal teria pedido, solicitado, e resolveram as faltas. Eu sou desse grupo do nono período, estou matriculada no nome, não me lembro de ter sido consultada. Eu também não fui consultado. Agora eu e minha esposa, os dois fizemos matrícula, e agora não tem com quem deixar minha filha de dois anos, e agora eu faço o quê? Não, tranquilo, quem tem motivação está justificado, já está justificado, é isso que eu estou dizendo. Não, é, é que o professor está dando essa abertura e está entendendo, mas teve outros professores tipo os de ontem que olhou que não, que tem que vir, e deu? Não, 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 eu não sei, porque eu conversei com o professor pelo amor, o bom senso, ver o que tu consegue atrair de alunos para que possam vir, para a pessoa que não tem de um sonho, ela motivou, está tudo certo. Eu acho que quem tem condição de ir para a faculdade se sente seguro, claro que eu gostaria de ir, tanto pelo fato de ter a aula presencial, ela ser mais receptiva ao conhecimento também, mas poder ver os colegas, é bom dar uma saída de casa também, mas quem não tem condição, tipo eu, aproveitei para fazer várias matérias, não tenho essa condição de ir. Sim, não, tranquilo. Por isso que eu estou deixando essa liberdade. Estou deixando a liberdade e pedindo em casa também para o pessoal me prestigiar, pelo menos aqui uma turma que vem, para que a gente possa justificar. E também não precisa vir toda semana, né? Uma semana vem uma, outra semana pode vir outra. Tem por quê? Porque nós temos aqui 21 classes já separadinhas para receber. Mas vamos lá, vamos adiante, vamos adiante e a gente vai resolver isso. Fique tranquilo. Se vocês optarem também em fazer a prova online, para mim é mais fácil. Eu jogo dentro do sistema e o sistema corrige. A coisa mais fácil para o professor é a prova online. Quando eu dou aula presencial dessa matéria, de resultado 2, como é a unidade 2, é processo administrativo, e a unidade 3, é processo judicial tributário, ela está muito mais ligada à prática jurídica do que à teoria. Então, eu faço uma aproximação teórica do conteúdo e depois passo a fazer algumas peças, que é o que é importante para vocês na produção de vocês. Então, eu normalmente, até antes da pandemia, pessoal, o que eu fazia? eu fazia uma prova da M1, então, eu vou colocar aqui para vocês, já depois a gente retorna nesse slide aqui, onde é que está aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui, o que eu fazia? Exatamente o que está nesse slide que vocês estão enxergando. Eu fazia uma prova objetiva com duas perguntas subjetivas, mas, depois da pandemia, eu abandonei a questão subjetiva e passei a fazer só prova objetiva. Quando eu era presencial, eu fazia um estudo de caso na M2, um estudo de caso, ou dois estudos de caso na M3, que são os processos judiciais tributários. Então, na M2, processo administrativo, tributário, uma impugnação administrativa, um recurso administrativo, etc., coisas que nós vamos estudar aqui nesse semestre. E na M3, eu fazia uma ação anulatória de lançamento, eu fazia uma ação de repetição de indéctro, para que o aluno pudesse trabalhar o conteúdo teórico em uma peça inicial. Ok? Deixava o 18º encontro, então, para a recuperação de uma prova ou de trabalho. Como teve a pandemia, o que eu fiz? Eu passei a fazer três provas objetivas, M1, M2 e M3. A turma da manhã, hoje pela manhã, optou em fazer, professor, vamos fazer as provas objetivas, que é melhor online, que aí a gente já tem três encontros que serão provas, e tal, está tudo certo. Não estou a fim de me incomodar mais na idade que eu estou. Então, ficamos definidos com a turma da manhã, fazer três provas e não fazer estudo de caso. Certo? Aí eu monto questões de prova, da UAB, da UAB, do concurso, e vocês respondam as questões de online. É uma opção, por isso que eu estou colocando para vocês essa opção também, para a noite. Pode falar, Gerson, Fábio. Boa noite, professor. Tudo bem? Prazer em revê-lo. Tudo bem, Gerson. Um abraço, prazer. Eu acho que o pessoal da noite também optaria por fazer prova online, professor. Sim. É, pra mim é mais fácil, até porque eu não preciso corrigir peça. Sempre pro professor corrigir peça é complicado, né? Mas, se vocês optarem a fazer provas objetivas, está resolvido. No décimo, no sexto encontro, décimo segundo, no décimo sétimo encontro faremos, então, provas. Coloco em votação, quem for contrário, aí que se manifeste, se a turma não se manifestar, pra mim está tudo certo, está tudo ok. Eu tenho um ditado na vida da gente depois de uma idade que diz que se a gente quer ser legal, quer ser feliz. Eu estou mais para ser feliz. Ô, professor, eu acho que aí na plataforma tem uma opção de votação. É, mas não precisa, eu acho que não precisa. Eu nem sei como é que funciona. Mas eu acredito que a maioria vai escolher por prova mesmo. É, temos que consultar quem está aqui. Quem não está aqui hoje já sabe. São 25 alunos, uns 30 estão aqui. Alguém não concorda em fazer prova online objetiva que se manifesta. Se não se manifestar, está decidido. Certo? Está ok? Ninguém se manifestou, ninguém abriu o microfone. Ok. Bom, aí, quanto a essa questão das aulas presenciais, eu peço que vocês pensem um pouco aí, quem puder, que eu possa ter aqui, sei lá, uns 10, alguns, ou menos, senão eu vou dizer para o Pilar, o Pilar vai me cobrar. Poxa, o professor não insistiu para ele vir aqui, já que... Já que o senhor está nos permitindo uma conversa bem aberta com relação a isso, eu vou lhe ser bem sincera, professor. Eu, nesse período todo de pandemia, eu não peguei Covid e ainda não completei a minha segunda dose. E eu espero me manter assim, embora a gente já tenha que estar voltando ao trabalho, já voltamos, né, desde a metade do ano passado, ainda de modelo híbrido, mas a gente tem se arriscado, né, indo em espaços que é aglomeros, né. Entendi, você vacinou e perguntou para o Pilar. É, é, está próximo, né, está próximo. Então... Eu já me vacinei as duas, mas estou me cuidando ainda, né, não? Sim, a gente tem que acabar se cuidando, né, então, por isso, o meu questionamento sobre de onde veio um modelo diferenciado, principalmente porque o grupo de professores à recém estava se acostumando com o modelo anterior, né, e agora vem com mais um modelo diferente. O senhor está todo um aparato aí na, em sala de aula, completamente diferente do que o senhor teria em casa, não é verdade? Né? Sim, completamente diferente. Sabe? Então, eu quero deixar claro também para o senhor que em nenhum, em nenhum momento eu lembro de ter sido do grupo ter sido assim, perguntado sobre isso, né, então, é estranho. Não sei se vocês têm algum canal de contato com o coordenador, quem sabe vocês coloquem isso para a gente também. Aí fica mais fácil. Está ok? Mas vamos lá. Vamos, vamos seguir. Então, ficou definido que as provas serão no sexto, no décimo segundo encontro, já está marcado isso no plano de ensino, no décimo sétimo encontro, e no décimo oitavo encontro, que seria lá em dezembro, a gente deixa livre para que possa algum aluno que esteja faltando alguma prova, alguma coisa, venha cumprir com essa obrigação. Está ok? Eu também gostaria de falar um pouco sobre os livros, né, a recomendação de alguns livros. Eu uso muito nos ilícitos tributários, que é a primeira unidade que nós vamos trabalhar, são os ilícitos tributários. Os ilícitos tributários, eles são trabalhados em poucos livros, poucas doutrinas tratam esse assunto, principalmente acerca dos crimes tributários. Daqui a pouco, a gente vai fazer a diferença entre uma ilicitude e uma ilegalidade. E os crimes tributários são ilegalidades cometidas e previstas em lei como sendo atos criminosos. O único autor, até hoje, que eu encontrei, assim, com mais profundidade, que tratou desse assunto ilícitos tributários, que podem ser ilícitos administrativos, que não são penais, e os ilícitos penais que são previstas em lei como crimes tributários, contra a ordem tributária. O único autor que me deu algum suporte para a preparação de aulas e alternativas para a defesa dos clientes é o Guilherme Machado. Esse livro é muito comum que na biblioteca tem um e-book, que é um meio-definho de direitos tributários no Brasil, que é o curso de direitos tributários do Guilherme Machado. O Luciano Amaro também tem aqui na nossa biblioteca um livro mais suado, mais leve, que não entra nessa seta dos crimes tributários. O terceiro livro que eu enriqueceria para vocês aqui é o manual do direito tributário do Eduardo Saba. Vejam que ele é um manual mesmo. Ele trata da sua tributária como um todo, inclusive, aborda um pouco a questão dos crimes tributários, mas ele apresenta questões de prova. Eles vão, eles apresentam, por exemplo, assim, a construção e já coloca uma questão de concurso em si. Então, é um livro muito prático. Para quem gosta de fazer concurso, ou quem vai ser concurseiro, certo? Então, esse livro, esse livro do Eduardo Saba, inclusive, ele é professor de português, então, o livro dele é um livro muito, muito legal, muito bem escrito, muito, muito, no sentido do português, ele é muito padrão, assim, muito legal. Então, quem, o áudio está ruim, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, está falhando o áudio. estão ouvindo? Sim, é só. Aqui só trava um pouco, às vezes, a internet do aluno pode ter problema. Aqui está tranquilo, assim, o sinal está bem forte. Aliás, meu sinal também está um pouquinho fraco, agora que eu fui olhando. trilha, tinha perda de 40% no ano, mas voltou normal. Então, olha só, o Eduardo Saba, ele trabalha o direito tributário e questões, direito tributário e questões. Então, para quem quer trilhar a questão dos concursos, é importante esse livro do Eduardo Saba. É um livro caro, não é muito barato, mas é importante para quem tem a intenção de fazer concursos. que eu recomendo para vocês em termos de bibliografia. Lá no plano de ensino eu tenho mais algumas recomendações. O outro livro é a Constituição. Não há como trabalhar direito tributário, porque o direito tributário no Brasil, hoje, a partir de 1988, passou a ser um direito constitucional tributário. Assim como o direito administrativo é o direito administrativo constitucional administrativo, é o direito constitucional tributário, porque tudo que o Gilson já colocou aqui o valor, até está barato. Eu achei que ele estava mais caro. Esse livro já chegou a sair 200 e poucos reais, agora se está 115, está dentro da normalidade. Então, está caro. Ele já foi bem mais caro. Ele surgiu como um livro alternativo no direito tributário, esse livro era 250, 160 reais. Tinha para vender, não sei se tem na biblioteca muitos exemplares, mas tem alguns. Então, quem quiser um livro bom para estudar para concurso em matéria tributária ou para o exame da ordem, recomendo o livro do Eduardo Sambag. A Constituição da República, voltando ao assunto Constituição, também é o livro de cabeceira para quem estuda direito tributário. E lá, do artigo 145 ao artigo 162 da Constituição, nós temos quase todo o sistema tributário tratado ali dentro. As imunidades, os impostos federais e estaduais municipais, as competências, as questões ligadas ao ICMS, ao IPRI, as anterioridades, a noventena, a irretroatividade, o não-puffisco, todos aqueles princípios constitucionais tributários que são tão importantes para o entendimento e para a defesa dos nossos clientes estão na Constituição. Normalmente, você defende um cliente teu pela Constituição. Em matéria tributária, a Constituição é importantíssima. Então, a Constituição tem que ser livre de cabeceira de vocês. Vocês têm que ler que nem quem lê bíblia. Um pedaço por cada dia. Tem que pegar um pedaço da Constituição por dia e realizar essa leitura. Tá ok? Aqui, já falando da prova. E aqui, nós temos, então, a nossa agenda de trabalho da unidade 1. na unidade 1. Certo? Então, na unidade 1, vou até estar aqui no quadro, quero colocar um pouco para nós poder, para a gente poder exercitar essa, essa, vamos ver se eu consigo ver aqui. Compartilhar o programa com o MQ que está aí. Vamos ver se eu posso. Vou colocar aqui. aqui, agora o professor vai se levantar um pouco para não ter problema nas cores. Mas se eu coloco essa câmera aqui, eu fico sem a, eu fico sem a tela. Fico sem a tela, sem o arquivo. Bom, repito a vocês que esse arquivo, esse arquivo, esse material, ele já consta, né, ele já consta, eu vou aqui, ó, a imagem, ele já consta do, 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 material didático que eu coloquei à disposição ali para vocês. Então, nós temos aqui, não sei se vocês estão ouvindo, eu vou me falando aí pelo microfone. Nós temos a, deixa eu ver se eu consigo colocar esses slides, não vou conseguir se eu consigo, deixa eu fazer uma mágica aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou compartilhar aqui a câmera. Vou tentar jogar. Pergunto, vocês continuam me assistindo aí na tela? Eu vou ver se eu consigo abrir aqui em cima. na tela grande. Todos esses slides da unidade 1, 2 e 3 vocês já tem disponíveis aí no material didático. Depois eu posso mandar para vocês também. Se não fica muito pesado, eu mando também no WhatsApp. Mas é melhor vocês pegar aqui no... e direto militar do nono semestre. Ah, mas é um abrigo, né? Não está sendo o ar, eu não acho. deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo abrir. se vocês estão conseguindo ver a imagem do... Pergunta. Pergunta. se eu conseguir fazer isso aqui valeu a noite valeu a noite se estão me ouvindo se estão me professor estamos só ouvindo o senhor não tem imagem nenhuma dá para ouvir o áudio mas a imagem travou estou tentando abrir para mim a minha tela para colocar na sala de aula só que ele está abrindo como um relógio agora vocês estão me enxergando? não, nada ainda, professor só do tripé a imagem do tripé a imagem do tripé está aqui a imagem está vindo a imagem do tripé vocês não conseguem assistir a isso? sim sim, a tela que está aqui para a gente é o senhor aí sentado em frente ao computador a imagem do tripé deixa eu só ver agora se eu consigo abrir eu estou tentando fazer uma abrir esses slides que eu coloquei para vocês ali eu estou tentando colocar ele no computador e aí fazer com que ele com que ele abra para a minha tela aqui que aí eu consigo falar com vocês e enxergar a mesma tela ah, mas aí a tela de vocês não vai aparecer não vai dar não vai dar não vai dar vão ficar assim não tem jeito não tem jeito vou voltar para o arquivo bom, nesse arquivo vou colocar no arquivo por isso que quando se tiver presencial a pessoa enxerga o pessoal enxerga na na tela o que eu estou projetando para vocês aqui no computador aí vai ficar uma turma assistindo aqui direto e outra turma então olha só essa tela que eu estou colocando para vocês aqui ela está no data show ela está no data show aqui da 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 sala certo agora os slides estão aqui então olha só vamos esse esse essa agenda de trabalho aqui eu coloquei aqui na tela é o que nós vamos trabalhar quando tratamos dos ilícitos tributários quando a gente fala ilícito aqui pessoal eu quero falar ilícito de forma genérica de forma genérica importante que vocês entenderem o que é isso genérico ou seja tudo que contraria a ordem jurídica esteja ou não prevista em lei é uma ilícita presta atenção nessa explicação tudo que contraria a ordem jurídica e a ordem jurídica nem toda ela está prevista em lei nem toda a ordem jurídica nem todas as possibilidades estão capituladas catalogadas em lei estão não há como colocar em leis todas as situações possíveis mas algumas situações que não estão em leis específicas podem ser consideradas também em algumas ilícitudes porque estão em documentos intralegais pode estar na instrução normativa da receita federal pode estar prevista numa resolução do conselho de contribuintes pode estar um decreto de regulamentação de uma lei pode estar em uma outra normativa qualquer isso eu estou falando de forma genérica para abranger todos os ramos do direito na questão tributária é muito importante essa essa definição de generalidade das ilícitudes então o primeiro assunto que nós vamos tratar hoje na aula de hoje são as ilícitudes os ilícitos tributários e as ilegalidades tributárias fazendo diferença entre um e outro vamos trabalhar a questão da sanção administrativa e da sanção penal que são coisas diferentes se a pessoa comete um ilícito administrativo ela vai ter uma sanção mais branda uma sanção administrativa que vai atacar o patrimônio dela o patrimônio financeiro dela na matéria tributária acontece assim já se se a pessoa física ou jurídica comete um crime contra a ordem tributária portanto uma ilegalidade que crime pressupõe sempre haver uma lei anterior que estabeleça há inclusive aquela famosa frase latina que diz que nulo crime se neleje você já deve ter visto isso com o Krieger com o Flávio esse pessoal ou o Trinheta esse pessoal bom aqui da Univar que trabalha a parte da criminologia os crimes eles dizem sempre isso ninguém pode ser condenado por um crime que não está previsto em lei e a partir do momento que a lei prevê aquilo como crime a partir daquele momento para frente é que ele pode ser atingido pode ser sancionado sofrer uma sanção e cumprir alguma pena então nulo um crime em sinelégio aliás o Gabriel que deu aula para vocês em Direito Tributário 1 alguns de vocês que não são daqui podem ter tido aula com outro professor mas os professores de Direito Tributário 1 sempre dizem nulo um crime em sinelégio não há crime sem lei anterior que o estabeleça não há tributo sem lei anterior que o estabeleça também então essas duas situações crime e tributo precisam uma lei anterior que o estabeleça a pessoa que comete uma infração administrativa as esperanças são mais brandas porque é foi considerado pelo legislador algo mais brando quando aquilo está capturado como crime é porque o legislador entendeu ser mais severo mais danoso ao conjunto da sociedade então capitula coloca uma lei penal e as sanções são penais as sanções penais só podem ser decididas por juízes no âmbito do poder judiciário e as sanções penais restringem a liberdade das pessoas vejam a gravidade de um crime em relação a um ilícito do administrativo então aqui é uma primeira diferença que nós temos que trabalhar com bastante tranquilidade ilicitude e legalidade sanção acerca da ilicitude e sanção acerca de um crime de uma ilegalidade como um crime tributário por exemplo nós vamos trabalhar então os ilícitos administrativos possíveis de serem cometidos pelo cidadão pessoa física ou jurídica contribuinte ou não os ilícitos penais aí vamos estudar a lei 8.137 a lei 8.137 de 90 é uma lei específica para tratar dos crimes contra a ordem tributária crimes contra a ordem econômica e contra as relações de consumo o legislador fez uma salada de fruta ele incluiu dentro de um documento legal ao invés de colocar os crimes no código penal que seria o ajustado ele colocou esses crimes numa lei esparsa chamada lei 8.137 de 1990 8.137 de 1990 é a nova lei dos crimes contra a ordem tributária revogando portanto a antiga lei lá de 1964 que é a lei da sonegação fiscal eu não sei se é 64 ou 65 deixa eu ver aqui está 65 desculpa 65 então vamos lá depois de estudar os ilícitos administrativos ilícitos penais nós vamos trabalhar as sanções administrativas e as sanções penais a diferença inclusive na aplicação dessas duas sanções a possibilidade de se extinguir uma pena privativa da liberdade pelo pagamento do tributo que seria então o sétimo item que nós vamos trabalhar que é a expensão da punibilidade pelo pagamento do tributo devido também vamos estudar as sanções de caráter pessoal as sanções de caráter patrimonial as sanções de ordem política não política partidária mas política de relacionamento com os clientes é possível por exemplo busca e apreensão da mercadoria termo em vista o descumprimento de alguma obrigação acessória então é uma sanção política isso não é uma sanção patrimonial não é uma sanção penal mas é uma sanção política e deve ser estudada por nós vamos estudar com muita seriedade essa questão da extinção da punibilidade pelo pagamento as exclusões das punibilidades também vamos trabalhar diferenciando do que seria uma extinção e no final dessa unidade 1 nós vamos estudar os crimes de suspensão de tributo e imunidade quando é possível cometer um crime por alguém que tem imunidade se é possível que alguém que tem imunidade possa cometer um crime então isso a gente vai ter que trabalhar tá legal? essa é a agenda pessoal de trabalho da unidade 1 que nós vamos iniciar já estamos iniciando hoje com algumas explicações iniciais o até o Pilar pediu para que eu fizesse um intervalo mas até que a gente faça o intervalo a gente vai entrar um pouquinho aqui nesse slide aqui sobre as ilícitas bom o o o assunto ilícitos tributários que é o título que o Hugo de Brito Machado inclusive dá ao capítulo que trata disso lá no livro dele Ele trata como ilícitos tributários, ou seja, ele fala das ilicitudes como generalidade, como algo que abrange aquilo que está previsto em lei e abrange aquilo que não está previsto em lei. Então, ele entende que existem algumas situações não ainda prescritas em lei, mas que não deixam de ser ilícitos, que devem ser, inclusive, sancionados, devem ser, inclusive, aplicadas apenas sanções a esses ilícitos. E o Hugo de Brito Machado, então, além de se preocupar com os ilícitos, ele passa a se preocupar com aquilo que é contrário à lei, no sentido estrito da palavra. O que é uma lei? Aquilo que passa pelo poder legislativo, que tem um projeto de lei, é discutida, votada, vai para o executivo, o executivo sanciona ou veta, depois se sanciona, ele promulga e publica, e aquilo se transforma em uma lei. A lei, lei no sentido estrito da palavra, precisa percorrer todo esse caminho do processo legislativo até que se transforme em uma lei. Nós, advogados, eu já discutei isso para vocês, um pouco de semestre, mas gosto sempre de relembrar, nós, advogados, a própria palavra da nossa profissão diz o que nós somos, o que nós temos que dizer. Então, presta atenção, ad, ad significa ao lado, advogados significa falar. Então, quem advoga fica ao lado do cliente para falar o direito dele ao juiz, para falar o direito dele a uma instância administrativa, sabe? Então, advogar significa falar por outro Falar ao lado de alguém Falar por alguém Certo? Então, nós, advogados Se nós não conhecemos A grama das ilicitudes E as ilegalidades previstas em lei Como no caso de os crimes tributários previstas na lei E o TVC não tem certo Como é que nós vamos falar O direito para o juiz Se nós não conhecemos o direito Quando um cliente te procura Ele procura dizendo Olha, professor, doutor, eu tenho um problema Estou conseguindo resolver esse problema E eu preciso conversar com alguém para resolver esse problema Quem é esse? Alguém é esse? Alguém é o juiz Mas como é que eu vou lá conversar com o juiz se eu não conheço o meu direito Eu não tenho noção do meu direito Eu não sei o direito que tem a outra pessoa E não sei o direito que eu tenho O senhor pode falar por mim Lá para o juiz que eu tenho esse direito Se é o que o senhor entende que eu tenho esse direito Aí o advogado pega uma procuração Para falar por ele Pelo cliente A partir desse momento Tu passa a ser o patrocinador da causa Patrocinar a causa é cuidar da causa E o advogado, então Conhecedor do fundo do direito Ele vai chegar no juiz Vai bater nas costas do doutor Presta atenção Meu cliente sofreu um acidente Precisa receber uma indenização Óbvio, meu cliente está sendo cobrado um tributo que ele não deve Porque ele é imune Então, o advogado, nós advogados Nós somos convocados, convidados e pagos por ir para isso Nós somos contratados e pagos Para pegar uma procuração Para falar por outras pessoas Nesse sentido Se arremessa de grande importância A figura do advogado Porque o advogado Ele é o que garante o direito dos outros Professor, mas tem gente que não tem muito direito Tem criminoso que não deveria nem ser defendido Teve uma moça agora lá Que no julgamento do senhor Jogou uma criança no rio Para mandar ir Surava a criança Surava a criança A ponto de matar a criança Bem que uma pessoa dessa vai Vai ser defendida Quem vai defender essa pessoa? Por exemplo Como o advogado é essencial O funcionamento da justiça A justiça não vai ser feita Se não tiver um advogado Nem que seja para Embora essa pessoa não mereça Nem que seja para diminuir um pouco a pena dela Para que ela possa ser condenada Dentro dos padrões da justiça Embora a gente entenda Que ela não tenha direito de advogados Que nenhum O advogado vai estudar A situação que é o direito É o mínimo do direito Que ele puder resgatar para ela E vai resgatar É claro que isso não torna o advogado feminoso Não torna o advogado cúmplice Daquela mulher Que matou a criança Não Não Pense assim Isso quem pensa é um repórter É um jornalista Que não é feito a nossa A nossa missão A nossa missão é exatamente Fazer com que a justiça aconteça Mesmo que seja uma condenada Mas que seja uma condenação Dentro das regras Da condenação do jogo Jurídico Para isso Que o artigo 133 Diz que o advogado É Parte essencial Ao funcionamento da justiça Não há justiça sem advogado Isso em qualquer ramo do direito Qualquer situação Que nós possamos conversar Nesse assunto Chamado direito Então Estudar direito Significa conhecer as regras As regras das relações sociais O Estado O Estado brasileiro Ele é importante Assim como todos os Estados Aqui eu tenho Pulei Eu pulei uma parte aqui Que diz o seguinte Os objetivos do direito tributário 2 Era conhecer o Estado Como uma entidade superior É necessário ao homem Possibilita a vida digna Em sociedade A tributação É a forma de sustentação Do Estado O Estado Foi criado Como Um 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 ente Abstrato Que se materializa Quando traz benefícios Às pessoas O Estado Aparece Quando ele constrói Uma escola E começa a dar Os professores O Estado Começa a dar algo Aí Esse Estado Que era algo Abstrato Passa a ser Materializar E a materialização Do Estado Se dá Através dos serviços Que ele presta Para Favorecer A vida Em sociedade A vida digna Em sociedade Como é que o Estado Pode Construir Isso Essa dignidade Como é que ele pode Produzir dignidade A sociedade Ou a pessoa Que é a responsabilidade Da evolução do Estado Que foi criada Por nós Seres humanos Vocês não conhecem Nenhuma sociedade De cachorro De gato De cavalo E que eles tenham Se organizados Para construir A figura do Estado Não tem Tanto que eles não têm Eles Cada um por si E vamos lá Luta Eles se defendem Individualmente Que às vezes Até se associam Uma luta Um bando Uma alcatel Mas o normal É que eles se virem Por si O homem Desenvolveu O seu pensamento O seu raciocínio Criou essa figura Abstrata do Estado E agora Ele precisa sustentar Essa figura estatal E sustentar a figura estatal Como? Através da tributação Então o direito tributário Estuda Ele conhece Que o Estado é importante E o direito tributário Estuda as suas De arrecadação Através da tributação E quando ele estuda As formas de arrecadação Ele tem que ver O que o Estado tem direito E o que o contribuinte Tem obrigação O Estado tem direito De cobrar E o contribuinte Tem direito De pagar certo O que o Estado está cobrando Por isso que nós advogados Precisamos conhecer Reconhecer o Estado Como uma entidade superior E necessária ao ser humano Mas dentro do direito tributário Nós temos que reconhecer Os direitos De quem paga O serviço do Estado Temos que reconhecer O direito do Estado Temos que reconhecer O direito E as garantias Principalmente constitucionais Dada ao ser Pertencente a essa sociedade Que paga o tributo Para o entendido Que nós chamamos De sujeito passivo Das obrigações Tributárias No objetivo específico Aqui Trabalhar as relações Positivadas Entre Estado E contribuinte Enfocando os direitos E obrigações De ambos É o que eu estou falando aqui Especificamente No direito tributário Nós temos que entender Quais são os direitos Do Estado Quais são os deveres Do contribuinte E vice-versa Quais são os deveres Do Estado também Quais são os deveres Do contribuinte Caracterizar as espécies E os ilícitos E os ilícitos tributários Nós temos que estudar Isso nessa disciplina Quais são as espécies E quais são os crimes De tributários O que são ilícitos E o que são crimes Diferenciando um do outro E capitulando os crimes Especificamente Enfatizando as relações Com o âmbito administrativo E judicial As relações jurídicas Elas podem ser Se dá no âmbito administrativo E pode se dar No âmbito judicial Na tributação Especificamente A cobrança O tributo Se dá no primeiro momento De forma administrativa E lá o teu cliente Tem como se defender também Depois nós temos A cobrança dos tributos Na esfera judicial E lá também O teu cliente Tem direito De se defender E tem deveres Mas tem direito De pagar corretamente Os tributos Que estão sendo cobrados Às vezes o Estado Na fúria arrecadadora Comete alguns equívocos Alguns exageros O leão fica furioso E o símbolo Da receita federal É exatamente o leão Porque é o bicho Mais forte da selva E é esse Se multiplicar Nessa fúria A arrecadadora da união Através desse bicho Chamado leão Por isso que a gente Chama a receita federal De leão Bom Entendidos os objetivos Gerais e específicos Então Nós temos que Dividir o nosso Cotilde em três Unidade de municípios Tributários Unidade dos processos Administrativos Tributários Unidade de três Processos judiciais Tributários Legal Aqui nós já passamos Aqui nós já passamos E aí Vamos parar um pouquinho Porque o professor Pilau Diz que eu tinha que parar Um pouco Para você Fechar minhas costas Eu vou dar uma descida Lá tomar um café com ele Vai ter um papo E já retorno Então pessoal Não saiam daqui Porque depois No retorno No retorno A gente vai fazer a chamada Certo? Enquanto isso Vocês vão conversando Entre vocês aí Vou deixar a plataforma Aberta aqui Para vocês conversarem E aí vocês decidam Longe do professor Como é que vocês vão fazer Para me ajudar E para me prestigiar Aqui Nessa Nessa minha solidão Aqui Estabelecida Aqui nessa sala Que eu estou Sozinho aqui E vou mostrar Para vocês Vou deixar Para vocês Imaginando Aqui a sala de aula Que vocês vão me prestigiar Aqui Vou colocar aqui Para vocês ficarem Assistindo Aqui Ok? Que horas nós retornamos Pessoal? São 20 e 16 20 e 30 Daqui uns 20 e 30 20 e 35 A gente retorna Está ok? Beleza? Leandro Rafael Mariana Tudo certo? Não me abandone Fique por aí Que depois eu passo a chamada Vou deixar aqui A sala Para vocês E curtindo A Vocês vão curtir Aqui a A sala de aula Está tudo arrumadinho Esperando vocês E eu espero Que vocês pensem E conversem E daí me ajudem A vir na aula Para prestigiar Esse foco Professor Tá ok? Já retorno Tá? Seguindo Seguindo Tchau Tchau Obrigado. 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 Oi, boa noite. Retornando. Tive um papo com a cabeça com o meu coordenador lá. Ele me disse que a turma pedia para eles, que mandaram um e-mail, um zap, pedido para ter aula presencial, contato, não sei o que. E agora estou com essa coisa vertilhada. Pessoal, a turma do primeiro ao quinto, o que eles estão fazendo? Eles estão... Eles estão... Subir a rampa. Estava lá na sala dos... Estava lá na sala dos professores, tomando um café expresso. Aqui. Tomando um café expresso da máquina, da nossa máquina lá. Então, olha só, pessoal, a cantina não está funcionando, o homem da cantina morreu, não sei se vocês sabem, o velhinho que ele cuidava lá. Tinha um câncer, faleceu. O da cantina de Itajaí infartou, também morreu. O roque aqui da frente fechou também, não tinha mais público. Então, a situação está bem, bem delicada. Mas fazer o quê, né? Mudou tudo. Essa é a falta da pandemia. Então, o que o Pilar me pediu, gente? Vamos revezar. Venha metade de uma semana, venha outra metade de outra semana. Vamos sair de casa. Claro que quem tem problema de saúde, quem tem já uma certa idade, quem tem comorbidade, quem mora com um avô igual, aí fica em casa, mas quem puder sair, vamos alimentar aí. Até os motéis acabaram. Acabou a faculdade, acabou o motel. Até o motel está fechado. Então, a situação está complicada. É, Gilson, tem que ficar de olho aí, porque está tudo tão agonizado. A aula é o motel da uma cheia, agora nem o motel mais. E só que eu tive que eu fiz duas faculdades, que a gente podia ir na aula, a gente achava a aula, agora está todo mundo louco. Então, pessoal, vamos se conscientizar um pouco, para a gente poder ter aí uma turma, pelo menos, realizando. Se não, ele vai querer passar, daqui a pouco o Pilar passa a régua no meio da chamada ali, e manda vir uma turma numa semana, e vem uma turma na outra semana, que é o que eu não quero. Estou tentando... Estou tentando persuadi-lo de não fazer isso, mas ele já está querendo fazer isso. Na turma da manhã, eu vou ter que conversar com ele na semana que vem, porque até na turma da manhã tem uma turma legal ali. Olha só, turma de direito tributário, online, tem 21 alunos, 21 alunos online, e 12 alunos que optaram em fazer o presencial. Então, eu vou ter 12 alunos aqui e vou ter alguns alunos fora. A única coisa que eu acertei com eles é a prova online, para que a gente não possa... A turma do primeiro, segundo, terceiro, quarto, que é impedida, agulizada, está tão faceiro, tão lindo e tal. Então, eles estão revezando, tem que estar vindo a metade de uma semana, a outra metade de outra semana. É isso que eu falei com a professora Cida agora há pouco, e ela me passou isso. Legal? Então, vamos fazer o seguinte, na semana que vem, eu peço que vocês aí pensem um pouco acerca disso, na semana que vem, combinem aí entre vocês, quantos podem vir, para que a gente possa ter um hipópezinho aqui. Certo? Senão, nós vamos ter problema de passar a régua. Então, a ideia da Sayonara aqui é passar de A a L. Não sei como é que está aqui a frequência. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Frequência. Deixa eu só ver. Vamos fazer a chamada aqui, que eu já consigo visualizar um pouco vocês aqui. Deixa eu visualizar aqui. Vocês abram o microfone para a gente fazer a chamada, pessoal. O Arthur Fernandes está aí? Presente, professor. Ok. Bruno? Ô, Arthur, pode vir na semana que vem ou não? Olha, eu não queria, mas posso ir. Não, me dá uma força, vem na semana que vem, para nós fazer um revisamento aí. não que tenha que vir duas semanas seguidas ou, às vezes, dar uma folgada, depois vem, só para a gente ter um. Então, conto contigo essa semana que vem. Bruna Modeste. Bruna Modeste. Está por aí, Bruna? Bruna está aí? Não? Faltosa. Camila Martins está por aí? Camila? Camila, pode vir na semana que vem? Como é que está? Vamos vir na semana que vem, dona Camila. Daí eu vou pegar uma metade da chamada aqui, vamos preencher uma turma. Conto contigo. Vamos vir. Daniel Tonquio. Presente, professor. Vamos vir na semana que vem? Posso ir, posso ir. Não é a maior vontade, mas eu vou. Me conhece pessoalmente, vocês vêm aqui, me conhecem pessoalmente, vocês de uma aula, depois a gente combina outra coisa. Só que eu chego um pouquinho atrasado, professor, porque a minha esposa trabalha até sete e meia, sete horas, e ela chega em casa sete e meia. E eu tenho a minha filha pequena, então eu tenho que esperar ela chegar para poder ir. Tá, Jorge. Vai assistindo no telefone e a gente vai conversar. Tá bom. Beleza? Diego Trindade. Está por aí o Diego Trindade? Diego Trindade. Bruna Bodeste foi chamada já. Bruna Bodeste, meu navegador, o voo. Tá ok. Diego Trindade, está por aí? convocando ele para vir na aula semana que vem. Não está aí o Diego? Então está com falta. Elias. Está por aí, né Elias? Elias Fernandes Camargo. Está aqui. Se espera semana que vem aqui, Elias. Ester Júlia. Quem não tem como vir, logicamente, né pessoal? Aí não tem... Tranquilo. Vamos forçar um pouquinho para a gente retomar a normalidade. A Ester está aqui. Felipe Stork. Felipe Stork. Espero, Felipe, semana que vem aqui, Felipe. Flávia Almeida. Abre o microfone, pessoal, para ficar mais fácil. Ela tem que estar abrindo aqui o... Eduardo Costa Almeida. Eduardo Costa Almeida. Eduardo, ainda tudo não consta aqui na presença. Ainda não tem teu nome aqui. Tem que ver com a Flávia. Eduardo Costa Almeida. Não consta aqui. Flávia Pereira. Flávia Ferreira de Almeida. Essa consta. Flávia. Não? Gilmar Siqueira. Estou aqui, professor. Obrigado, Gilmar. Vem ver se vem a semana que vem. É, ô professor, como eu falei. Não tenho que deixar nem minha pitoca, professor. Tá, tranquilo. Gilson Maurício. Presente, professor. Consegue vir a semana que vem, Gilson? Não dou certeza, mas provavelmente eu vou conseguir. Tá, João. João Gabriel Barbetá. Da Silva. João Gabriel. O Gabriel está sem microfone, professor. Mas está ali. Tá, ok. Laís Pimentel, que foi a que criou o nosso grupo. Obrigado, Laís. Está por aí. Leandro De Oliveira. Leandro. Leandro De Oliveira. Leonardo de Souza Beltrão. Leonardo de Souza Beltrão. Leandro De Oliveira. Semana que vem, Gilson. Leandro. Obrigado, Leandro. Eduardo. Eduardo. Não, Leonardo de Souza Beltrão, não. Leonardo de Souza Beltrão, não. Leandro, presente, professor. Ok. Obrigado, Leonardo. Letícia. Vem a semana que vem, Leonardo. Letícia Kremeski. Letícia. Está aqui, presente. E aguardamos a semana que vem, Letícia. Mayra Gleyman. Mayra. Mayra, não. Mariana Leis. Mas você está aqui, Pedro. Presente. Mariana está aqui. Mariana já, Sabine também, está por aí. Mariana Sabine. Mariana Sabine também. Bom, boa na fim. Matheus Sagaz. Presente. Espero vocês aí. Mariana, Mariana e Matheus na aula que vem. Rafael, vale. Presente. Esperamos vocês. Ricardo, Herrera. Ricardo, Herrera. Mayra. Mayra está aqui. Ricardo, Herrera. Só quando não. Vocês não respondem com o microfone, não clica para mim. Rodrigo. Rodrigo. Tosco, foi meu aluno já. Rodrigo. Está aqui. Sayonara Pereira. Aguardamos também vocês na aula. Sayonara Pereira. Presente, professor. Semana que vem estou aí. Está joia. Obrigado, Herrera. Tatiel. Chagas. Tatiel Chagas. Está por aí? Não? Ela está aí pela faculdade, professor, porque ela estava com um problema na internet dela. Está. Tiago Ramos. Tiago Ramos. Está aí o Tiago? Está baixinho o som. Tiago Ramos está aqui. Estamos no finalzinho. Faltam o nome. Vitor Guilherme Amato. Vitor Amato. Então, olha só, o Vitor não respondeu. A Flávia e o Diego Trindade. Oi, professor. O meu microfone travou aqui. Presente. O meu nome? É o Vitor. Ah, Vitor. Está ok. Consegui vir a semana que vem, que agradeço. Está ok. Ô, professor, você não me chamou. Qual é o nome? É Sara. Sara não está aqui ainda, Sara. Ah, então está. Obrigada. Ainda não está. Semana que vem vai estar na chamada. Bom, vamos lá. Encerrado aqui. Ficou faltando a Flávia. O professor. Oi. Professor, qual é a sala aí? 308. Professor, qual é a sala que o senhor está? Sala. Vou botar aqui. Sala 308. Sala 308. Flávia e Diego não vieram, então. Vou fechar aqui a presença. E vamos entrar aqui mais um pedacinho do conteúdo aqui para a gente poder encerrar hoje, certo? Então, olha só. Vou ficar só aqui nesses slides aqui que nós tínhamos que compartilhar, dizendo novamente que os slides já estão disponíveis no material ali, certo? Então, vamos lá. Daí nós paramos aqui. Essa separação aqui é importante que vocês prestem atenção nesses conceitos. A ilicitude, tudo que for contrário à ordem jurídica, contrário ao direito objetivo, é uma ilicitude, embora nem sempre isso esteja previsto em lei, no sentido específico da palavra. Já a ilegalidade é quando algo está prescrito em lei e a pessoa contraria o que está prescrito em lei. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. Então, se a pessoa deixa de fazer ou faz alguma coisa que está vedada pela lei, é uma ilegalidade. Existem situações que não há previsão legal, mas alguma instrução, alguma normativa infralegal pode expor sobre algumas situações específicas e isso não deixa de ser descumprido, não deixa de ser uma ilicitude. Por isso que eu faço essa separação. E o que é uma sanção? E para nós aqui nos ilícitos e nos crimes tributários é importante saber, desestimular o comportamento ilícito pela sanção. A sanção é um castigo, é algo que se impõe à pessoa para que ela sofra um dano material, um dano físico, em termos de liberdade, por exemplo. Isso afeta, inclusive, a questão moral dela, a reclusão, a separação do âmbito da sociedade, da família. Então, a sanção é um meio que se vale a ordem jurídica para inibir, desestimular o comportamento que se mostre ilícito. Quando fala em ilícito aqui, de forma generalista. Pode ser um crime, se estiver previsto em lei, pode ser um ilícito administrativo, se não houver previsão legal. Claro que existem alguns ilícitos administrativos que têm prisão legal, mas que não são crimes, de forma entendida. Quando é crime, é quando está na lei do Código Penal ou uma lei específica de criminal, que é o caso da lei 8.137 de 1990. Os fatos criminosos possuem sanções penais, se forem capitulados como crime, ou algumas sanções fiscais. Não se chamariam de crime, se chamariam de ilícitos fiscais. Então, a autoridade administrativa tramita um processo de investigação acerca do fato ilícito administrativo e aplica uma sanção fiscal. que pode ser patrimonial, pode ser, no caso financeiro, pode ser a restrição de determinada atividade, pode ser a busca e apreensão de uma mercadoria, o fechamento de uma certa atividade econômica. Tudo isso pode ser considerado sanções de ordem fiscal. As sanções penais, por serem decorrentes de crime, só o Poder Judiciário poderá aplicar as sanções penais. Isso tem que deixar bem claro. Professor, o juiz natural de uma ação penal, criminal, tributária, envolvendo tributos federais. O juiz natural é o juiz federal. Se o tributo é federal, juiz federal. Se envolve uma autarquia federal, juiz federal. Se envolve tributos estaduais ou municipais, juiz da comarca, juiz criminal da comarca, que é o juiz estadual. Certo? Antes dessas últimas decisões do STF, que depois a gente vai mostrar para vocês mais à frente, se não houvesse uma vara federal naquele município, a tramitação dos crimes contra a ordem tributária federal tramitava também na justiça estadual. Mas com a informatização, com os processos eletrônicos, agora não há mais necessidade de que isso aconteça. Então, envolveu o crime federal e a justiça federal. Não envolveu o crime federal e a justiça estadual para o Estado e para os crimes contra a ordem tributária do município. Quem legisla sobre matéria criminal apenas é a União. Então, é o Congresso Nacional que define. Não há possibilidade do Estado ou do município criar sanções ou regras de conduta que, caso descumprida, seja classificado como atos criminosos. Porque somente em lei federal se pode tratar de forma genérica para todo o país, de forma abstrata e genérica para todo o país, pelo Congresso Nacional. E o juiz natural é o juiz da causa, aquele que é, por lei, definido como sendo o responsável e competente para julgar aquela ação. Por isso que, quando se envolve tributos que podem ser impostos, taxas ou contribuições federais, deve ser julgado, então, na justiça, na esfera federal. Quando os tributos, sejam impostos, taxas e contribuições estaduais ou municipais, a tramitação do processo será no âmbito da justiça comum, na justiça estadual. Isso é importante ressaltar, porque vocês têm que estar atendo também a essa questão do juiz natural. Às vezes, se ganha uma ação julgando o juiz incompetente para aquela demanda, como foi o caso aí desse julgamento do STF, que julgou que aquele caso envolvendo o Lula, lá do Triplex, ou do Sítio, lá, não estava envolvido com algo da Petrobras. Logo, não era da justiça federal que tinha que tratar disso. Então, o juiz natural da causa não era o Moro, era um outro juiz lá de Brasília, que eu achei errado também, que eu acho que o juiz natural é onde está localizado o bem envolvido, que seria em São Paulo. Mas o STF tirou do Curitiba e jogou para um outro juiz natural, que eu acho que não é o correto, mas o STF tem essas situações que se apresentam aí, porque também não precisa ficar comentando o que está ok. Só dei como exemplo, não estou dizendo que é um é culpado, não estou entrando na esfera da culpabilidade de ninguém, só estou dizendo e tratando da questão da esfera do juiz natural, de onde vai ser julgado a ação. Se for tributo federal, justiça federal. Se for tributo estadual e municipal, justiça comum é o que se apresenta. Nós temos uma situação que eu gostaria de deixar clave de hoje, e eu quero que vocês gravem isso, eu até vou escrever isso aqui no cheque, pessoal. No Brasil, vou escrever aqui, no Brasil, no nosso país, não é considerado crime, não é considerado crime tributário não pagar o tributo. o tributo. No Brasil, não é considerado crime não pagar tributo. Prestar atenção nessa afirmação, essa afirmação é muito forte. Ali, as pessoas entendem que não pagar tributo, que o cara é sonegador. Veja que desde a época da lei da sonegação, que agora nem se chama mais sonegação fiscal, agora se chama crime contra a ordem tributária, desde essa lei de 65, que trabalhava essa questão, já não é considerado crime não pagar o tributo. Sonegar informações, a receita federal, a receita estadual, a receita municipal, é o que se considera crime. Ou seja, enganar o Estado. Por isso que lá no início desse gênero, o Estado foi criado por nós, cidadãos que precisamos e entendemos que o Estado é necessário. O Estado faz coisas que eu, individualmente, não consigo fazer. Por isso que eu constituí o Estado pela Constituição, e no Brasil nós já fizemos isso oito vezes, nós já tivemos oito Constituições, 1824, 1891, quando se plantou a República, 1934, 1937, 1946, 1967, uma emendona foi feita em 69, que também é considerada quase uma nova Constituição, 1988. e já se está pensando em fazer mais uma Constituição, constituir o Estado novamente. Constituição constitui alguma coisa. O que a Constituição constitui? O Estado. Ao constituir o Estado, o texto constitucional, ele divide os poderes da União dos Estados e Municípios, ele diz que nós estamos em uma federação, federação significa União dos Estados e Municípios, ele diz que nós estamos em uma república, a Constituição do Brasil hoje diz que nós somos uma república federativa, então a república significa divisão de poder de forma horizontal, leis lativas, executivo e judiciário, tudo isso, tudo isso está constituído pelo texto constitucional. Então a regra de conduta, de comportamento, nesse país chamado Brasil, pressupõe que nós respeitemos o princípio republicano, o princípio federativo, o princípio democrático, que nós somos um Estado democrático e de direito, obediência às leis, esse é o Estado de direito, a escolha autônoma pelos eleitores, dos gestores municipais, trabalhadores federais pela democracia, tudo isso está no artigo 1º da Constituição. Então a Constituição, ao constituir, ao colocar em pé o Estado brasileiro, assim definiu os poderes, os entros federativos, a forma de divisão do poder, tirando desde 1891 o poder da família real e colocando o poder na mão do povo. Ao assumir a condição da república, a república significa coisa do povo, nós passamos a ter o poder subdividido em várias esferas. Não dá mais para entender que alguém possa ser dono, absoluto do poder, como era na época da família real. Isso também aconteceu na França, na Alemanha, em outros países, e aqui no Brasil aconteceu em 1889 com a nossa proclamação da república. E aí assumimos essa Constituição, a necessidade de constituir o Estado brasileiro desta forma que nós encontramos hoje. Agora, o Estado está constituído, o Estado está posto, o Estado está delineado com as suas atribuições, os poderes, cada um com suas atribuições, a União cuida dos interesses gerais, os Estados cuidam dos interesses regionais, os municípios passaram a cuidar dos interesses locais, o legislativo legisla e fiscaliza, o executivo executa, o judiciário julga, tudo uma beleza, tudo teoricamente perfeito. Mas como é que isso tudo vai funcionar? Baseado no quê? Baseado na arrecadação do próprio Estado. E essa arrecadação do próprio Estado se dá pela tributação, embora haja, pessoal, outras formas de arrecadação. Embora haja outras formas de arrecadação. o município aluga o prédio dele para alguém, o aluguel é uma forma de arrecadação. Então, nós, e você deve ter tido isso com o Gabriel, que a gente tem uma revisão de receitas que são originárias do próprio Estado, que seria, no caso, as receitas originárias da Petrobras, do Brasil, do Brasil, então receitas originárias do próprio Estado. E as receitas derivadas da tributação, que são essas que mais arrecada. Bom, se a receita que mais arrecada é da tributação, qualquer comportamento contrário a essa lógica da arrecadação tributária é considerada no Brasil como sendo a tentatória existência do Estado. Por isso que foi tipificada algumas ações como infrações administrativas, lícitas, simplesmente, e outras ações contra os interesses da arrecadação do Estado como crimes tributários. Aquilo que é mais grave, o legislador, o deputado, o senador colocou lá na lei dos crimes, e também no quadro penal. Aquilo que o legislador entendeu ser mais leve, mais brando, ele deixou como simples ilícitos, administrativos, com penas mais brandas. O pagamento do tributo no Brasil é a obrigação principal do contribuinte. O pagamento é a obrigação principal. As obrigações acessórias são outras obrigações que não o pagamento do tributo. Estou repetindo algo que você já viu no semestre passado. Lá no semestre passado, o professor deve ter dito, nós temos obrigações tributárias principais e obrigações tributárias acessórias. Veja bem, não pagar tributo não é crime no Brasil. Então, descumprir com a obrigação principal não é crime no Brasil. O crime no Brasil é quando você esconde do Estado um fato gerador que dá origem a esse pagamento. Presta atenção. Isso é o quê? É o descumprimento das obrigações acessórias. Então, no Brasil, o que pega, o que determina que a pessoa cometeu o nome do crime é quando ele descumpre com obrigações acessórias. É, por exemplo, prestar a declaração do imposto de renda corretamente. Se você omitir uma renda que você recebeu, um aluguel, por exemplo, você está escondendo do Estado essa renda que levará o pagamento a menor lá na frente. Vejam, não é a falta de pagamento que está trevando a cadeia, que está te condenando pelo crime. O que está te condenando pelo crime, que está atingindo o teu bem, é a informação falsa prestada quando na declaração do imposto de renda. Professor, mas não entregar o imposto de renda, na data, tem uma infração administrativa baixa, paga 200 e poucos reais. Sim, por quê? Porque deixar de entregar no prazo não foi considerado pelo legislador aluguel. Agora, prestar informação falsa na declaração do imposto de renda vai esconder o quadro governador do imposto de renda, por exemplo, e isso sim é considerado o que ele é tributário. Professor, eu fiz a minha declaração do imposto de renda, parte do meu imposto de renda já foi retido na fonte, quando o meu patrão pagou meu salário, mas você está pensando nesse exemplo, parte do imposto de renda retido foi retido na fonte, agora eu fiquei devendo ainda, porque eu tive mais uns aluguéis, mais uma renda de alguns serviços esporádicos aí que eu fiz, eu tive uma renda um pouco maior e ainda fiquei devendo, porque não foi descontada na fonte, eu fiquei devendo 5 mil reais para a União, mas eu não tenho condição de pagar, eu declarei isso, sei que deu, fiz a declaração correta, cumpri com as minhas obrigações acessórias, só que eu não consigo pagar a obrigação principal que é pagar o saldo do imposto de renda, o crédito, se tem saldo do imposto de renda para pagar. Aí eu pergunto para vocês, para a gente quase encerrar, é crime não pagar mais de 5 mil reais que eu fico devendo, de acordo com a frase que eu coloquei para vocês há pouco. Sim ou não? É crime? Não é crime. Não é crime. O Gilson e o Rafael responderam rapidamente, não é crime. Desde que você tenha feito corretamente a sua declaração. Então, quando um cliente te procura, você tem que perguntar para ele, meu amigo, você cumpriu com as suas obrigações acessórias? Quando você vendeu um produto, tirou nota fiscal, você informou a receita estadual da nota fiscal? Sim, só que eu não tenho dinheiro para pagar o ICM. Não tem problema. Não tem problema. Não é crime não pagar o ICM. O crime seria se você vendesse um produto, não contabilizasse a venda e na hora de prestar informação, não prestasse informação acerca do volume da tua venda, da quantidade e do valor da tua venda. Isso é crime. Ou seja, enganar, enganar o Estado. Uma aluna hoje de manhã disse assim, colocar um corno no Estado. Traíba o Estado. trair o Estado. Isso é o crime. Esse é o crime que pega no âmbito do direito tributário. O crime contra a ordem tributária não é o não pagar tributo. Esse não é crime. O que é crime é tentar enganar a figura do Estado. Mas, professores, se fomos nós que criamos o Estado, foi o ser humano que criou o Estado. Exatamente. Se nós criamos o Estado, é porque nós precisamos do Estado. Nós reconhecemos que o Estado é uma entidade superior a nós, que nos traz conforto, dignidade, segurança, etc, etc, etc. E sempre, então, bem assim como eu estou vendendo peixe aqui. Nem sempre o Estado trabalha corretamente. Mas é para trabalhar. Na teoria, ele teria que trabalhar corretamente. E eu informo os meus rendimentos, as minhas vendas, a minha indústria, informo quanto produziu para pagar IPI, informo quanto vendeu para pagar ICN, informo quanto eu tinha de renda para pagar imposto de renda, quanto eu peguei dinheiro no banco para pagar o IOF, eu informo corretamente a importação para pagar imposto de importação, informo a exportação para pagar corretamente a exportação, estou dando vários exemplos aqui. Eu informo quanto cobrei por um serviço prestado para pagar o ISS, imposto de serviço. Agora, quando eu minto o Estado, quando eu engano o Estado, quando eu escondo parte do parque gerador que dará origem à minha obrigação voluntária, aí está o crime. Presta atenção, o crime está aí. Esconder, do Estado algo que tu fez que daria origem ao crédito tributário por parte do Estado. O Estado deixa de ter um crédito se tu esconde o fato gerador daquele tributo específico envolvido naquela situação. Então, não emitir nota fiscal, não ter anotação contábil, não entregar a declaração corretamente, com os dados corretos, tudo isso são obrigações acessórias que, se não cumpridas, podem levar a uma condenação. às vezes administrativa, às vezes, se for capitulada, alguns castigos, algumas sanções de ordem penal. E aí sim, somente o juiz pode aplicar sanções de ordem penal. Legal? Bom, aqui nós vamos, nove e meia, quase, nove e dois, aqui nós vamos encerrar, Gil, Daniel, tem mais que estar aqui, nós temos 25 alunos aqui agora, legal, Bruna, Camila, Daniel, Eduardo, Luiz, Gil, Flávio, Felipe, Té, Maira, Mariana, Matheus, Rafael, Ricardo, Sayonara, Sara, Tiago, Vitor e etc. Nesse slide nós vamos parar porque nós paramos também na turma da manhã. Então, a semana que vem, terça-feira, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui para trabalhar a lei que foi derrubada, 4.729, 65, garantir a lei da sonegação e vamos começar a trabalhar a lei nova dos crimes tributários. Vocês vão ver que é bem tranquilo. A lei 8.137,90. Então, anotem aí no nosso grupo do WhatsApp que nós paramos no slide número 12 para que a gente inicie a partir daqui as nossas aulas. Certo? Flávia chegou agora, estava com a internet fraca, eu também, a internet não está muito boa. Os slides já estão disponíveis para que vocês possam adiantar a leitura. Semana que vem, quem puder ver, por favor, venha, para que a gente possa conhecer pelo menos uma parte dos alunos. Depois, na semana seguinte, a gente faz um gravezamento. Quem vê a semana que vem, não vem na outra, a gente reveza. Vamos combinar assim, vamos na boa, sem estresse, sem radicalismo, mas vamos fazer valer essa nossa oportunidade de voltar a conviver de forma tranquila, com espaçamento social. É espaçamento sexual, pessoal, é social. Porque eu lá em casa já estou com um espaçamento forte, já está, já está, já está, aí é outro espaçamento. Certo, por isso, muito obrigado pela presença, obrigado pela que ação do grupo, a Laís que fez isso, esse pessoal já está no grupo, quem não está, por favor, enriquece o grupo, vamos manter o contato. Se alguém quiser ser monitor dessa disciplina, por favor, procure o professor Pilar, a coordenação, tem um edital ali, eu acho que é aberto, vale horas para você ser monitor, e o monitor vem aqui, fica com o professor, assiste a aula, ajuda a desmontar esses equipamentos aqui, que o professor se aperta para desmontar e montar, então o monitor ajuda o professor e tal, etc e tal. Então, quem quiser ser monitor, tiver tempo para comparecer a todas as aulas, auxiliar o professor também ganha horas, isso é importante para vocês, aprende um pouco mais, na frente pode colher bons frutos. Muito obrigado a todos, uma ótima semana, torço pelo Brasil para ganhar mais ou mais medalhas, porque a gente é brasileiro e pelo Brasil temos que torcer. Certo? Muito obrigado, estou desligando a câmera de gravação nessa nossa primeira aula, eu vou deixar disponível no YouTube essa aula gravada. Muito obrigado a todos, uma boa semana, uma boa noite, tá ok? Qualquer dúvida, eu encerro a gravação, vocês podem perguntar, eu vou seguir ainda aqui, fechando os equipamentos aqui, tá ok? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.